A gente não dependia muito da prefeitura, a gente não dependia muito da FUNAI. Se a gente quisesse fazer uma viagem para Brasília, ou no caso Belém, a gente tinha um recurso para isso. E eu acho que isso incomodou o governo, essa independência. É que eles chegaram de surpresa, que a gente não está sabendo. E eles chegaram e já chegaram aqui, chegaram e pousaram aqui no helicóptero. Aí nós chegamos lá, eles apontaram a arma em cima de nós. Aí ele falou, não quero saber de reunião não, não quero saber de reunião. De não, vamos fazer reunião, não quero saber de reunião não. Então, é onde eu encostei com ele, né? Encostei com ele e segurei a cintura dele. Não, vamos para reunião, vamos conversar, vamos entrar de acordo. Então, é onde ele deu sinal já para o policial, né? É onde eles já saltaram o tiro. E tirou, tem bala passando para todo lado, né? Aí chegaram na casa do cacique e pegaram o cacique e humilharam ele, né? Jogaram ele, derrubaram, dizendo que respeitam o policial, não sei o quê e tal. Eles deixaram as mulheres grávidas correr no mato, fizeram as crianças chorar, desrespeitaram o cacique, desrespeitaram os idosos, idosos que não tinham condição até nem de andar, nem de levantar, né? Chamaram o palavrão para ele, né? Por que eles vieram tentar acabar só aqui, sendo que em vários outros lugares tem garimpo muito piores, que poluem muito mais, que destroem muito mais, com o maior número de pessoas? Por que não foram até lá? A única explicação que a gente encontra é isso. Na tentativa de destruir tudo que a gente tinha, para nos fragilizar, para aceitar aquilo que eles vieram oferecer em troca das barragens. Olá! Senhores, boa tarde. Estou eu aqui, o doutor Marcelo Corrêa, que é o presidente da empresa Neo Energia. Nós acabamos de assinar, na presença da presidente da República, o contrato de construção da usina de Telespires. Cada vez que uma nova barragem é anunciada pelo governo, eles sempre dizem a seguinte frase, Dessa vez vai ser diferente. Nenhuma, nenhuma vez essa promessa foi cumprida. Os riscos, os impactos não estão sendo levados a sério. Os cientistas não estão sendo ouvidos. As populações locais não estão sendo ouvidas. Seus direitos não estão sendo respeitados. O complexo Telespires está situado na bacia do Alto Tapajós, que fica numa área de transição entre Cerrado e Amazônia. Essa região, ela é também considerada uma área de expansão da fronteira agrícola. O complexo é composto por quatro grandes usinas hidrelétricas e mais uma série de PCHs que estão nos rios contribuintes da bacia do Telespires. Vai operar em 2015 e vai custar cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais no total. Ela fica no rio Telespires, é usina de baixíssimo impacto ambiental. Lá de cima ali era uma praia, umas bancas de areia, uma delícia para brincar. E aqui era toda pedra assim, na beira. Aí nós pescavamos lá de baixo aqui. Olha a mata, como ele estava toda a porta. A minha vida significa isso aqui. Eu vivi 14 anos da minha vida tirando meu sustento daqui. Difícil. Nós vamos lá, nós fazemos essa usina, depois nós vamos lá dar uma bicharia para eles e está tudo certo. A gente vai fazer tudo isso. O negócio não é bem assim. É não. A gente besta hoje e não tem lugar nenhum mais não, meu filho. Tem uma história, tem uma luta, tem uma vida aqui dentro. Aí começa a ficar que esse negócio empurra para o INCRA, o INCRA empurra para o SES. Mas nós todos que moramos aqui, nós temos direito. Só que eles ficam nesse lengo-lengo para a gente desacruçoar. O impacto dessas obras, dessas quatro hidrelétricas, mais as PCHs, podem ser muito maiores do que a gente imagina. O problema é que os estudos dessas hidrelétricas são feitos de forma isolada, o que torna o problema mais complexo do que a gente imagina. No caso das hidrelétricas do Telespires, na verdade teria que ser feito um estudo de impacto ambiental considerando os quatro empreendimentos. Não poderiam ter sido feitos os empreendimentos separados. O impacto dele não é só apenas aquele local onde a obra está sendo realizada. Ele tem um impacto em toda a região e eu diria mais, hoje, os últimos estudos que nós temos no Brasil, ele tem um impacto sobre toda a bacia do rio. A licença ambiental. E já tem licença, tem tudo. Não está com licença. Nós estamos trabalhando no sentido de obter ali, creio que nos próximos 60, 90 dias, de forma que a gente pretende iniciar a construção da usina em agosto. As licenças foram dadas, no caso do Telespires, da licença prévia, logo depois da licença de instalação, sem o cumprimento das condicionantes. Então, todo o processo é viciável. Todo o processo é viciável. Não tem nenhuma fase que tenha sido elaborada e realizada de acordo com a lei. Como as licenças tipicamente são concedidas no contexto de estudos falhos, onde muitos riscos, muitos impactos não foram devidamente estudados, né? Os impactos começam a acontecer, mas não tinha uma previsão dentro do próprio projeto de mitigação e compensação de impactos para lidar com isso. Então, acaba acontecendo e você tem, efetivamente, um caos social e ambiental na região de difícil equacionamento. Os pescadores estão sendo afetados em toda a extensão do rio, né? Então, as famílias estão sem renda, estão passando dificuldade. A UHE Telespires ficou com um percentual acima de 50% de vegetação de grande porte. E, enquanto o processo respiratório da água, você vai ter, nos primeiros anos, um caldo orgânico até que toda essa matéria verde seja decomposta. Isso aí, se fermentou, tira o oxigênio da água e provoca a morte do peixe. E, de fato, o Telespires é um dos piores exemplos em termos de barragem, né? Porque ele se passou por cima de muitas coisas na parte do licenciamento. E, por exemplo, se alegrem que tem zero emissões de gases de efeito estufa, realmente essas barragens têm emissões substanciais de gases, principalmente de metano e também pelas árvores mortas, o gás carbono. E ganham um crédito de carbono para uma coisa que está sendo feita de qualquer forma. E os países que estão comprando o crédito de carbono na Europa, por exemplo, vão emitir aquele tanto de gases que têm dois impactos. Um pelos próprios gases que emitem e outro pelo gás que está emitido lá na Europa por causa desse projeto. Até então, a nossa venda maior era Matrinchã, Jaú, Piraíba, Caxara. Devido ao empreendimento, esses peixes desapareceram do rio. E isso afetará, de jusante, tudo que vem ali para baixo. Até para beber essa água, ela vai estar comprometida. Então, a coisa é muito grave. Esse aqui é os pintados com a turbina mata. Pegamos dois barbadinhos só e o tanto de peixe que esse povo pega aqui e mata. Isso é o dia inteiro. Mais de 200 quilos de peixe. Isso aqui nós estamos falando de dia agora. Quarenta minutos. Se for para pegar, enche carreta aqui. Ele mamando, caducando. E ninguém faz nada, viu? Que nóis. Nada. Simplesmente falou que não ia indenizar ninguém e está por isso mesmo. Nenhum tipo de indenização. E nós estamos falando aqui das obras mais caras do Brasil. Pense em qualquer obra, porto, rodovia, ferrovia, nada. Nada é mais caro do que hidrelétrica. Em torno de 80% do financiamento das barragens tem vindo do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que significa dinheiro do contribuinte brasileiro. A EPE, ela não tem um quadro para fazer o estudo de viabilidade do BNDES, da Universidade Técnica Econômica. Ela contrata consultorias. Em geral, essas consultorias são exatamente grupos empresariais que trabalham com as empresas que vão construir, por exemplo. Então, tudo aponta para quem está seguindo o processo, que é um trato feito desde o início. Eles fazem um projeto, eles definem os preços, e depois vão participar dos leilões. Um dos problemas também que ocorre é que tem muita pouca transparência sobre a relação entre o consórcio detentor da concessão e o consórcio construtor. E se a gente considera as revelações, por exemplo, das investigações da Operação Lava Jato, a gente vê que isso seria muito importante ter essa transparência. Como estão sendo negociados esses contratos, os valores dos contratos de construção das barragens, que são bilionários. Porque você vai identificar que, nos projetos, um dos investimentos é mitigar os impactos socioambientais. E essa é uma rubrica de certo, principalmente na região do Telespires, no caso de Sinop, por exemplo, é uma das rubricas mais altas. Se 400 milhões, se ele conseguir reduzir isso, por exemplo, para 100 milhões, significa que ele reduziu de investimento 300 milhões. Se ele diminuir o investimento, ele aumenta a taxa interna de retorno. Então, essa é uma disputa permanente. Tipicamente, os reassentamentos que são feitos acontecem de uma forma que desconsidera completamente seus meios de vida, sua relação com o rio, com a pesca, a importância do rio em termos de agricultura, o uso da floresta que está ali ao lado do rio. Tipicamente, são manejados e remanejados por outros lugares distantes, que não têm mais acesso a esses recursos naturais. 13 anos já que estou aqui. Para alagar aí, nós vamos ter que obrigar a sair daqui, né? Então, a gente sabe que o nosso sítio vai atingir 75%. Então, a gente vai ter perca total, praticamente, da propriedade. A gente vai ter que ser realocado. E até o dia de hoje, a gente não sabe para onde nós vamos. Então, há um ano e meio, praticamente, a nossa vida aqui, a gente não está mais nem cuidando do nosso sítio direito. Porque naquela época eu tinha, né, eu tinha aí 40 e poucos anos, eu tinha todo o vigor físico para começar e começar com garra. E hoje, né, hoje já estou com 60 passando disso, né, como é que eu vou começar uma nova vida, né, nessas condições? Esse aqui é o mar que tem aqui, de onde vai vir a água. A água vai vir aqui. Vai sobrar só essa mocharia aqui do lote. Pra cima aqui, o resto aí. Gosto da água. O meu pai foi despejado pela usina de Itaipu, mal indenizado, e esse valor da indenização, ele não conseguiu mais comprar outra propriedade do lado. E parece uma sina. Mais de 30 anos depois, hoje a gente é afetado por uma nova usina. Fica um sentimento, assim, de potência. A gente pensa, vou começar tudo de novo lá, né, mesmo que eu ganhe outra terra, tenho que fazer a casa de novo. Cada pé de fruta que está aqui, nós escolhemos o lugar de plantar. A gente molhou, a gente cuidou e agora vai ficar pra trás. E o pior de tudo isso é perceber que os nossos direitos não são respeitados. Então, nessa fase de licenciamento, a gente vê que esses relatórios, eles não conseguiram medir e nem trazer todos os impactos que essas obras iam estar provocando. Não é que não está identificado, é dizer que não é possível ser identificado, né. É que não foi considerado, porque isso é custo. Pra evitar esses custos e reduzir, por exemplo, custos de projeto, né. E mais, né. E ao ocultá-los, também, significa o seguinte, se eu não os detetei, significa que eu não vou indenizar o que não está detetado. Os pescadores de Paranaíta, eles não foram reconhecidos pela usina, dizendo que não tem pescadores na área de influência. O assentamento 12 de outubro, que fica na área de impacto direto do reservatório da usina de Sinop, foi um exemplo clássico. Onde esse assentamento ficou fora do estudo de impacto ambiental. O assentamento, ele não existia dentro do EIA-RIMA, dos estudos deles. Lá constava que existia uma fazenda apenas. E ali moram 187 famílias, né. Onde eles se mobilizaram, fecharam o BR, fecharam o Leão, e tiveram toda uma mobilização para ser reconhecido dentro desses estudos, né. Direito é uma questão que é de luta política, né. Só a organização dos trabalhadores, dos camponeses, lutando politicamente, eles garantem os direitos. Se eles não lutam, eles não conseguem. Essas populações, elas ficam à mercê dos dados, à mercê da pesquisa das empreiteiras. Não um monitoramento da empresa como tem sido hoje, das empresas. Mas um monitoramento nas mãos da população, que é o chamado monitoramento independente. Agora, a empresa chegou com o conceito de atingido dela, ó. Atingido é quem dá aquela cerca pra cá, porque da cerca pra cá é água. Da cerca pra lá não é atingido. Mas quando a gente começa a olhar dentro da nossa comunidade, quantas situações de pessoas são atingidas, né. Então é a Sônica, a situação que vai perder aquela terra ali, que é o lugar dela ganhar pão, apesar de não estar no nome dela, está no nome de outra pessoa, mas a vida dela está construída em cima daquilo. Será que ela não é atingida? O MAB é o Movimento dos Atingidos por Barragens, que é um movimento nacional que está organizado em 17 estados. Dentro da sua grande missão, organizar os atingidos por barragens. Assentados, pescadores, ribeirinhos, indígenas. O discurso muitas vezes do empreendedor é que as obras estão atrasadas por conta dos movimentos sociais que estão indo lá parar, óbvio. Mas o que a gente tem visto também é que esses movimentos têm, nada mais, nada menos, lutado pelos direitos daqueles atingidos. Primeiro, acho que uma das grandes missões que a gente está observando é que sem pressão a coisa não vai funcionar. Porque eu ainda falei, a fogueira quando não tem léia não esquenta, né. E eles viram que quando eles convocavam a reunião que aquilo dava aquele fervo de gente, a pressão é grande. Uma tática do empreendedor é desmobilizar os movimentos sociais. Acaba fazendo com que aquela força que você tinha do conjunto, ela enfraqueça. Então eles injetam, e fizeram isso, injetaram descontentamentos, atende um prefeito, não atende outro, atende um município de uma forma, atende outro, porque não existe nenhum critério para tratar todos iguais. Tentaram se organizar, mas aí depois um começou a falar, o prefeito de Sinop está passando a perna em nós, o prefeito de Cláudia está tendo mais atendimento. E acabou. Aí vem as coisas que eles prometeram e até hoje não cumpriram com a gente, né. Distribuir energia aí para o país inteiro. E nós estamos ficando só com a ressaca das coisas. Aqui tem 37 bebês. Um por cima do outro. A gente faz mais que o cano. Eu considero o barrageiro, não é que eu vou discriminar o barrageiro, igual o garimpeiro. Eu fui garimpeiro, eu sei como é que é. O barrageiro, se ele ver uma fofoca de uma usina, ele vai longe, ele não quer nem saber se lá tem serviço ou não tem, ele é igual o garimpeiro. Já vem a aventurar. Já vem a aventurar. E nós vem correr atrás. Um liga pro outro, rapaz, daqui tem uma usina, vai pegar tantos pião, e a gente vem, entendeu? A rádio é pião, comenta tudo. A gente tá lá, eles ligam daqui, aqui tá pegando, aí a gente vem que é mais cara. Chega assim, aluga um barraco aí, nós ficamos aqui, até pôs fichar, sabe? Já. Esse é Belo Monte, Rondônia, o que a gente tem notado também é que muitos municípios estão despreparados pra receber essas obras. Então, que no passado eles eram favoráveis à vinda desses empreendimentos, hoje existe todo um questionamento sobre eles. Paranaíta hoje está sofrendo, porque nós estamos preparados pra uma população de 10 mil habitantes, mas nós estamos atendendo 17 mil. Ó, aumentou a criminalidade paranaíta, as drogas aumentou, é questão de estrupo, tudo, tudo. Enfim, hoje paranaíta não é aquela paranaíta que a gente poderia deitar dentro de casa e deixar sua porta aberta. Não é mais aquela paranaíta. E o que que deu errado? Por que que essas hidrelétricas então estão em execução? Por causa de um instrumento jurídico do tempo da ditadura militar que se chama suspensão de segurança. O que é a suspensão de segurança? A suspensão é uma espécie de recurso que o governo pode fazer. Essa decisão, ela é suspensa sob o argumento de que ela é contra a ordem pública ou a economia pública ou a saúde pública, que eu confesso que depois de quase 30 anos de formado em direito, eu não saberia definir isso. Porque tudo cabe ali dentro. Eu acho que o exemplo mais flagrante que nós temos é a hidrelétrica de São Manuel. Seis ações judiciais propostas, seis decisões favoráveis, seis decisões caçadas. E a hidrelétrica está sendo construída a 700 metros da terra indígena. E a hidrelétrica está sendo construída a 200 metros da terra indígena. Onde era a natureza, está virando um deserto. A terra indígena Kayabi está do outro lado, apenas, acho que não dá nem 500 metros da usina São Manuel para a terra indígena Kayabi. O rio está mais poluído, mais barrento, eu me refiro, mais sujo, a água, a água que era a água potável, agora está virando uma água muito suja, né? Teres Pires é um monumento à insanidade, porque se pegou uma área sagrada para os indígenas, tanto Munduruku quanto Kayabi e Apiacá, que é a área de Sete Quedas. Olha aí, ele está abaixando, ele está abaixando! Ficou triste, porque perder um parente é uma coisa triste para a gente. Eles acharam melhor vir com a Operação Eldorado, tirar a força, agredir as pessoas, matar as pessoas, na tentativa de nos amedrontar. As comunidades fragmentadas, elas ficam muito fáceis de serem dominadas. Se você tem essas comunidades indígenas como um bloco coeso, você tem mais dificuldade em lutar contra elas. Mas elas, as parceladas, ficam numa situação muito fácil para quem está do outro lado. E como a gente não aceitava esses planos de hidroelétrico, a gente sempre foi contra o meu domínio e continua sendo contra, eu acho que ele procurou uma maneira de nos fragilizar para a gente aceitar os projetos dele. Para que a única forma de apoio que a gente tivesse fosse as empresas que viessem construir as hidroelétricas. Era como se eles tivessem, nesse caso, que negociar com os teus algozes. Aquelas pessoas que estavam ali retirando direitos daquelas pessoas, tirando o rio deles, tirando a água deles, tirando os peixes deles, são as mesmas que eles têm que sentar para negociar o que que pode sobrar de migalha para que eles possam continuar vivendo. A gente se baseia que a gente deve lutar, é quando a gente olha para as crianças, quando a gente vê a alegria deles dançando, pescando, indo para a roça, caçando. A gente sabe que a gente está defendendo não só o futuro das nossas crianças, defendendo a nossa história, como a gente está defendendo o planeta de forma geral, porque é essa natureza de seguro planeta. Amém. Amém.